hôo 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 eu tomei um dosinho foi parar o Juman e o que cês querem ver? sangue! chegando lá comprei coisa com Giracanti o que cês querem ver? sangue! hôo 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 hôô salador, salta o sal o papo é salador, saninha domanda, né de beirata esse é o Harry Potter lá, tá com a correnta Ah! Ah! O que você está fazendo? Você não vê que ele tá fazendo o que é isso daqui? Aí! Pode ir pra! Ah! Ah! Acha que tem que fazer isso daqui? Pode ir pra! Pode ir pra! Pega o lanche, tá ligado o truta que agora cê se atiça Mano, na verdade, você foi lá no Betão Tomar vassoura, mano, vou pôr logo com mais linguiça Pois é pano, pode ser você puxar pra datação Linguiça, pela sua cara é um moço que ganha, você sem pisão Tá ligado a datação, eu chego aqui sem parar Mano de linguiça, que isso é viajão Eu sou voadão, tá ligado o truta que eu vou fazendo Agora você sabe, sabe, sabe que eu sou voadão Mano, porque eu tô tipo um pôsido de mim, perdona, eu tô voando aço Se a portada do seu talento sumiu Cê tá falando que cê é gay, cê tá na batalha, cê se assustou Cê tá ligado, cê saiu do seu armário Cadê o meu parceiro, vale esse canal Não sorri, mas tá faltando, porra, beijo cabulado Não, faltou, mano, tá ligado, eu faço no talento Eu vou botar o assunto, eu tiro no bolso, mano Apareceu, eu faço o movimento, tio Mano, olha só o que eu vou fazendo Mano, cê tá até com as tatuagens Mas você é a salvadora quebrada Você é só salvador quando você vira a miragem Pô, pô, pô Barulhos pra essa batalha, família Curado esse rima, de quem começou pra quem terminou Barulhos pra sim, eu sou... É batalha na eslite, sai ligado, fruto Eu vou encaixando no vitimando E agora é um sopro Por isso eu saio daqui, vou te dar um chute na sua bunda Mano, você sai mentando, eu não sei sai torto Ah, pode tá, mas na rima é que nem o vento Chegamos do teu povo Ah, calma, 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 peraí, peraí Ah, 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 ah Não pode até ir da boa, mas de novo Ressuscito nessa rima Cê olha pra minha cara, cê eleva meu autoestima Porque cê tem um pra caralho Com suspicions, cê parece o quê? Ah não, cê já admitiu que eu sei Eu já admiti Tá ligado, grita que agora eu sou MC Mano, olha aqui nesse editório Mano, se eu jogar pros outros Eu saio com o dente e casaco de pele Ah, ah, ah Então cê tá ligado, minha fã É uma reflexão Cê pode me jogar lá dentro da tua barra Correia que Deus vai me salgar Não tem ninguém que nesse mundo pode me julgar Cê tá ligado que quando eu entro de novo Vou me levantar Vou te levantar Mas eu tô aqui só pra te derrubar Tá ligado, grita? Eu faço na parada Não, e agora é que eu vou te explicar Eu vou te intimidar Porque se é fato de leão Não é menos porcentagem Porque eu sou logo o leão de Judá É leão de Judá Mas só chega aí da falha Primeiramente eu sou criador de uma batalha Cê tá lá que vai me derrubar Eu crio a batalha pros menores Da minha quebrada Inspirar o avatar Eu crio a batalha Ganhar todo mundo Tá vendo Eu tô morrendo de novo Barulho pra essa batalha Barulho pra essa batalha, família Por ordem de rima De quem começou Pra quem terminou Vocês já tão ligado como é Barulho pras rimas de JPS Barulhos pras rimas de Leal JPS Leal É isso Então tá suave